Noite das Marcas e Quinta Festa do Patrocinense Ilustre, o maior evento social e empresarial de patrocínio e região. Dia 27 de setembro, às 19h30, no Rotary Club Brumado dos Pavões. Show com a Banda Nova York em uma grande produção. Noite das Marcas e Festa do Patrocinense Ilustre, dia 27 de setembro, em patrocínio. Realização, informe, patrocínio, organização HC Promoções Artísticas.